A tropa de choque da polícia militar invadiu a casa de custódia no início da tarde, na tentativa de localizar armas e controlar os 750 presos, depois da terceira morte no presídio, a segunda, em uma semana. Segundo a direção do presídio, era por volta do meio dia, quando o detento Pablo Wilson dos Santos, de 23 anos, foi atacado pelos outros presos com barras de ferro. A polícia militar ainda tentou intervir para evitar o assassinato, mas o detento não resistiu aos ferimentos. Pablo Wilson dos Santos estava preso aqui na casa de custódia desde fevereiro do ano passado, acusado por latrocínio. Foi a oitava morte no sistema prisional do Piauí em cinco meses. Eram muitos presos furando esse outro preso, e aí quando houve a dispersão, eles correram e deixaram o corpo no meio do pátio. O corpo do detento foi retirado da casa de custódia três horas depois do crime. Os policiais conseguiram apreender barras de ferro e reforçaram a vigilância nas guaritas. Representantes do Simponjuspe acompanharam o trabalho dos peritos. Para nós não é nem surpreendente, surpreendente porque não foram tomadas, que eu saiba, por parte da Secretaria da Justiça, nenhuma medida concreta para se mudar esse quadro. Para evitar novas mortes, a Secretaria de Segurança Pública determinou a aplicação do regime disciplinar diferenciado no pavilhão em que ocorreu o assassinato. Vão ser cortadas algumas coisas que os outros pavilhões possuem. Por exemplo, a alimentação suplementar que é trazida pelas famílias. O diretor da casa de custódia rebateu as acusações de que haveria uma pressão dos presos para que ele deixasse o cargo e evitasse novas mortes. Houve uma manifestação em outubro do ano passado para me retornar. Como é que surge uma história dessa? Não tem nem sentido. Não tem sentido.